E começa o teste da classe de Alto, para ver quem tem potencial para se tornar um quadrado de bronze. Entretanto, nenhum parece ter sucesso nos testes. Então, a amiga de Alto percebe que estão tentando dar mana para o cristal, e não para a chama em si. E sua teoria estava certa. Tendo assim, ela é a primeira a conseguir criar uma chama grande dentro do cristal. Depois dela, tiveram outros que também conseguiram ter sucesso, e produziram uma grande chama no teste. E outros nem tanto. Então, chega a vez de Alto, e ele percebe que dependendo do ponto do cristal, seria mais fácil ou mais difícil mandar mana para a chama. Alto, então, acha o lugar mais fácil para emitir mana. Só que Vermil, fala que não é o local certo, e o que eles deveriam fazer, é sim o local mais difícil, para superar esse desafio. Superando todas as expectativas, Alto, além de ir no ponto mais difícil, ele cria uma enorme chama gigantesca prateada. E mesmo com todo esse fogo criado, Alto ainda tinha muito poder pela frente, e Vermil, para que ele mostre tudo o que ele tem. E a chama era tão intensa, que o cristal começa a rachar, o fazendo explodir em pedaços. E assim, Alto foi aceito com mais tria nesse teste. E assim, Alto foi aceito com mais tria nesse teste.